É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Os teus olhos me chamam, intensiva garota O teu gredo em chamas, me dá água na boca Na fetiche do sonho, eu vou realizar Vou fuder com carinho, vendo o sol, vendo o sol, vendo o sol Vem me, vem me, vem me dar Vem me, vem me dar Vem me, vem me dar Abre a estrela e femina Abre a estrela e femina Os teus olhos me chamam, intensiva garota O teu gredo em chamas, me dá água na boca Na feitiça de um sonho, eu vou realizar Confundei com carinho, vendo o sol, vendo o sol, vendo o sol Vem me dar, vem chupar Vem me dar, vem chupar Abre a estrela e féine nenhuma Abre a estrela e féine minute Os teus olhos me chamam, intensiva garota O teu grelho me chama, me dá água na boca Na frente chega um sonho, eu vou realizar Vou fuder com carinho, tendo sol, tendo sol, tendo sol Vem me dar, vem chupar Vem me dar, vem chupar Abre a estrela e feme em mãos Abre a estrela e feme em mãos Os teus olhos me chamam, intensiva garota O teu grelho me chama, me dá água na boca Na frente chega um sonho, eu vou realizar Vou fuder com carinho, tendo sol, tendo sol, tendo sol Vem me dar, vem chupar Vem me dar, vem chupar Abre a estrela e feme em mãos Abre a estrela e feme em mãos Vem me dar, vem chupar Vem me dar, vem chupar Vamos lá.